Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, vamos dar um passo, vamos falar de força magnética, tá certo? Vamos lá, vamos aprender a famosa regra da mão direita, a famosa regra da mão direita. Vamos lá então? Mas para isso, deixa eu compartilhar a nossa telinha aqui. Força magnética é sobre uma carga na presença de um campo magnético. Então, para poder falar sobre isso aí, eu tenho que discutir alguma coisa com vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que a aula de hoje é muito, muito, muito relevante. A hora que você piscar, minha aula acabou, tá certo? Primeiramente, eu quero que você entenda uma coisa. Uma carga entrou, foi lançada uma carga elétrica na presença de um campo magnético. Uma carga na presença de um campo magnético. Espera aí, então estamos falando que colocaram uma carga na presença de um campo. Isso. Então, eu vou desenhar aqui um campo magnético. Tem um desenho aqui do lado, mas eu quero discutir com vocês. O campo magnético nós representamos pela letra B. Na primeira situação, eu estou analisando primeiro cargas positivas, tá certo? Uma carga elétrica positiva entrou em um campo magnético. Olha a velocidade aqui, olha que legal. Então, essa carga entrou no campo magnético, entrou. Mas ela entrou na situação A. Ela entrou paralela ao campo magnético. Ou seja, o ângulo entre o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Ou era 180 ou era zero. Ou ela é paralela ou antiparalela, entendeu? Então, essa carga entrou aqui, ó. Paralela ao campo magnético. Uma carga positiva. Tá certo? Ou ela entrou formando o ângulo zero, ou entrou formando o ângulo de 180. O que foi observado quando essa carga entrou paralela ou antiparalela ao campo magnético? Observou que essa carga faz o que nós chamamos de um movimento retilíneo e uniforme. Portanto, a força magnética sobre ela é nula A. É exatamente isso que eu tô te falando. Ele percebeu que essa carga, ela anda em linha retinha, ó. Ela não sofre nenhum desvio. Você tá brincando comigo? Não, cara, não tô. Não tô. Essa carga não sofre desvio. Sério, sério. Então, que movimento é esse? Movimento, retilíneo e uniforme. Eu vou até escrever isso aqui mais pra baixo, que eu vou precisar fazer um outro desenho ali. Teta é igual a zero graus. Teta é igual a 180. Eu tenho um movimento retilíneo e uniforme. Portanto, força resultante é igual a zero. Ela não sofre uma aceleração. O campo magnético, ele é gerado por um ímã, Giovanna. Ele é gerado por um ímã. Lembra do ímã? Porque na região do espaço em torno do ímã é o campo magnético. Perfeito? Conversa comigo. Uma outra situação interessante, a minha carga está entrando perpendicular ao campo magnético. Minha carga está entrando de que maneira? Perpendicular ao campo magnético. Ah, então o vetor velocidade forma 90 graus com o vetor campo magnético. Como você está entrando aqui, ó. Deixa eu mudar a cor do giz aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Percebe isso? No primeiro caso, ela entrou paralela. No segundo, ela está entrando perpendicular. E o que se percebeu quando essa carga entrou perpendicular ao campo magnético? Que essa carga faz um movimento circular e uniforme. Ela faz o quê? Um movimento circular e uniforme. que nós chamamos de MCU. Ah, professor, você está falando que vai aparecer uma força perpendicular apontando para o centro? Exatamente. Então, eu tenho um movimento circular e uniforme. Portanto, a minha força magnética é chamada de força centrípeta. Que coisa interessante. É, exatamente. Alain, e se por acaso ela entrar formando um ângulo diferente de zero e de 90? Se ela entrar fazendo um ângulo diferente de 90, ou 180 e de 90, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Está fazendo isso aqui, está vendo? Ela vai girar e vai andar. Sim, Guilherme. O movimento circular é uniforme. Dá uma volta. Fiquei andando em círculos. Por que ele faz isso? Olha que coisa interessante. Esse movimento aqui vai ser a soma do primeiro e do segundo. Percebe que é a soma do primeiro e do segundo? O segundo está aqui, ó. Essa componente azul é essa. Deixa eu fazer diferente. A componente azul, eu vou representar ela aqui, ó. E a componente vermelha eu vou representar aqui, ó. Então, ele gira e anda. Ele faz o quê? Gira e anda. Mó. É, exatamente isso. Todos eles aqui são importantes para nós. Todos, todos, todos são muito importantes para nós. Está certo? E para poder dominar esse assunto, eu tenho que apresentar para você uma regra. Chamada regra da mão direita. Eu vou abrir aqui minha câmera, mas... Eu não vou pedir para você abrir a câmera de vocês, mas eu vou pedir que todos vocês façam o que eu vou mandar vocês fazerem. Pega a mão direita. Pega a mão direita. Isso, a direita. Mas atenção, é a outra direita. Isso. Comigo. Está vendo aqui a palma da mão? Dá um tapa nela. Deu tapa. Está vendo que fez força? Então, na palma da mão, força. Pega a caneta e põe um F aqui. F. De força. Trocou? Força. Aqui, na ponta dos dedos, põe um B de campo magnético. Força. Campo. Ok? Aqui é quem? Força. Aqui é quem? Campo. E aqui é quem? Velocidade. Força. Campo. Velocidade. Mão direita. Força. Campo. Velocidade. Força. Campo. Velocidade. Turma, você vai abrir o microfone. Eu vou apontar e você vai falar para mim quem é. Eu quero todo mundo participando. Veja bem. Tem vestibular que te dá a equação. Ouviu o que eu estou falando? Tem vestibular que te dá a equação. Mas se você não souber usar a regra da mão, bye bye. Vão comigo? Deixa eu revisar de novo. Força. Campo. Velocidade. Força. Campo. Velocidade. Vamos lá. Fala para mim. Você quer quem? Força. Força. Isso. Vamos lá. Todo mundo. Força. Força. Campo. 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 Velocidade. Velocidade. Força. Força. Campo. Força. Força. Campo. Velocidade. Força. Velocidade. Força. Velocidade. Campo. Campo. Força. Força. Campo. Campo. Velocidade. velocidade, campo, velocidade, campo, força, força. É, vocês estão achando que é Deus, né? Deus não, tem que dominar isso, você quer quem? Velocidade, velocidade, força, campo, velocidade, força, beleza, por enquanto tá bom. Olha só, agradeço a participação de todos os quatro alunos que participaram da minha aula. Olha só, como que a gente chega nessa equação que tá escrita em cima? Vamos discutir um negócio aqui. Percebeu que a força magnética, ela dependia da carga, da velocidade do campo e da velocidade. Maria Eduarda, não era a câmera, era só o microfone. Era só o microfone. Eu queria ouvir vocês falando, entendeu? Mas tem problema não. Então, vamos discutir aqui. A força magnética depende da carga, da velocidade e do campo. Carga, velocidade e campo. Mas vem cá. Aí eles perceberam. O B é o campo magnético, Ana Clara. O B é o campo magnético. O B é o campo magnético. Desculpa, eu não sabia. Eu não sabia. Desculpa, desculpa. É que eu nunca joguei online, você acredita? Conversando com os amigos meus, até pagaram sapo pra mim. Você tem videogame e não joga com a gente. Mas não tem habilidades. Eu fiquei bravo ainda. Vamos lá. Então, comigo. O B é o campo magnético. Quem perguntou aí, ok? Então, a força depende da carga, da velocidade e do campo. Aí, percebeu o quê? Que não é qualquer velocidade. Porque, enquanto ele entrou paralelo ao campo magnético, ele não sofreu a ação do campo. Ah, bacana. Então, vamos entender melhor isso? Minha carga está aqui. A velocidade está aqui. Vamos entender melhor isso. Vou pegar aqui o campo magnético. Vou deserro de novo. Por exemplo, mais nisso, você pensa que só tem ali? B. O melhorzinho, apaguei. O melhorzinho, apaguei. E essa carga está entrando, formando o ângulo θ. Vamos projetar esse vetor velocidade? Quando eu projeto o nosso vetor velocidade, ele me dá isso aqui. Um Vx e um Vy. Vamos escrever quem é Vx. Você percebeu que Vx está colado ao ângulo θ? Colado em cosseno. Então, Vx é V cosseno θ. O Vy não está oposto ao ângulo θ? O oposto, oposto, oposto é seno. Então, Vy é V cosseno θ. Moral da história. O que se percebeu? Que a componente da velocidade é Y. A projeção Vy da velocidade. Então, quem é o vetor velocidade que me interessa? Força magnética e feliz é... Quem vê V bem sem óculos. Daí, de onde vem o V sendo θ? Quem é θ? θ é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Quem é θ? θ é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Esse é um bom momento para vocês não fazerem perguntas. Um bom momento mesmo. Não? Então, vamos avançar. Olha só, turminha. Isso aqui é o que mostra um pouco a regra, né? Campo, velocidade e força. Fala, Matheus. Não, Matheus. Não, senhor. Não mesmo. Pode ser qualquer ângulo. O caso que eu vou trabalhar agora com você é C90, por exemplo. Se for zero ou 180, a força magnética é zero. Então, ele anda em MCU, em movimento retilíneo uniforme. MRU. Beleza? Olha aqui. Esse slide é para poder mostrar a regra para vocês. Campo, velocidade e força. Está vendo? Para mostrar também. Vamos relembrar? Força, campo, velocidade. Todo mundo. Fala. Força. Campo. Campo. Velocidade. Só quem vai ser aprovado. Vai. Força. Campo. Velocidade. Só quem vai passar no Enem. Força. Campo. Velocidade. Então, vamos ver então aqui. Olha só. O próximo slide. O próximo slide. Espera aí, numa desse ali. O próximo slide, ele tem um nome. Ele chama Semana do Saco Cheio. Eu tirei um dia da Semana do Saco Cheio para projetar esse slide para a gente. Beleza, beleza, Matheus. Ah, quando os outros falam, não dá para me ver, né? Porque abre, aparece a câmera deles, né? Entendi. Força, campo, velocidade. Nelton, ok? Aqui é força, aqui é campo, aqui é velocidade. Você pensa assim, um tapa, a força está aqui. Você vê um bolo, você mete o dedo no bolo, tem um B de bolo. E vê aqui, velocidade. Então, eu quero... Valeu, então. Eu quero que vocês entendam uma coisa, presta muita atenção no que eu vou falar. Esse caso que eu estou analisando com vocês é o seguinte. Eu tenho uma carga positiva. Alain, você está frisando positiva toda hora. Tem motivo? Claro que tem. Esse é o meu campo magnético entrando. X não é entrando? X não representa qualquer grandeza entrando? Alguma coisa que está entrando? Então, essa bolinha que está aqui no meio, você não preocupa com ela. Você não está vendo ela. É porque, quando eu estava estudando animação no PowerPoint, eu não consegui fazer de maneira que ela não estivesse aí nesse momento. Está certo? Eu queria que ela ficasse invisível. e não dá para fazer para ela ficar invisível. Aí você pensa, ah, é só clicar e tirar o preenchimento. Não ficou legal. Ela não dá o efeito que eu preciso. Então, inicialmente, você não está vendo essa bolinha aqui no meio, ok? Eu quero que você entenda o que vai acontecer agora. Isso aqui é quem? Força. Isso aqui é quem? Campo. Isso aqui é quem? Velocidade. Pensa comigo o que vai acontecer. Vem comigo. O campo não está entrando? Você vai pôr a mão lá, entrando na tela do seu computador. Está vendo? Assim. A velocidade não está para a direita? Para onde vai surgir a força magnética? Fala para cima. Então, campo, velocidade, força. De novo, campo, velocidade, força. Mais uma vez, campo, velocidade, força. Então, o que está acontecendo é que essa carga vai ser arrastada para cima. Então, quando ela entrar perpendicular ao campo magnético, vai surgir uma força vertical para cima. Arrastando ela para cima? Vai. Vamos ver, Matheus. 90 graus é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo, nesse caso. A minha carga está entrando perpendicularmente ao campo magnético. E isso, exatamente, Júlia. A força está para cima porque a palma da mão está para cima. Por que o meu dedo está entrando? Porque o campo está entrando. Por que a velocidade está para a direita? Porque ela está entrando para a direita. Tranquilo? Olha que legal. Viu que ela fez uma trajetória circular? Então, aqui nesse ponto aqui, esse amarelo, eu já coloquei aqui para você, é a força magnética que está atuando na carga, na posição 1. Aqui eu tenho um negócio chamado de V1. velocidade tangencial no ponto 1, e surge uma força perpendicular para cima. Por isso que ela faz uma trajetória circular. Aqui, eu tenho uma velocidade V2. Aplica a regra da mão direita para mim. Vamos ver se você vai encontrar a força do jeito que eu encontrei. Vamos lá. Comigo. O campo não está entrando? A velocidade não está para cima? Força para o centro. Ah, campo, velocidade, força. Campo, velocidade, força. Terceiro ano. A regra da mão direita é assim. Está vendo o dedão? 90 graus com os outros dedos. Não é assim, não. Não é assim. É assim. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Campo, velocidade, força. Campo, velocidade, força. Tem, Giovanna. Tem, tem sim. Ou te dar condições de você concluir. Perfeito? Vamos para o ponto 3, aqui em cima. Vai aplicando aí, quando eu estou fazendo os risquinhos que eu gosto. O ventinho da velocidade. Faz para mim o vetor F3. Matheus, como assim ter que virar a mão? Não entendi. Explica melhor isso. Ah, perfeito, Matheus. Vamos lá, então. Olha aqui, no ponto 1 está desse jeito, não está? Vamos pôr ela desse jeito no ponto 2? Para onde é que está a velocidade no ponto 2? Não está para cima, Matheus? Aí, o dedão velocidade foi para cima, viu? O dedão velocidade foi para cima, porque a velocidade está para cima. Olha aqui a velocidade. Aqui, a velocidade está na horizontal, está vendo? Por isso que eu fico desse jeito. Lá em cima, a velocidade está para cima. Ok, Matheus? Vamos agora para o ponto 3, então, Matheus, para entender isso melhor. Olha no ponto 3. O campo está entrando. Minha velocidade não está para o outro lado, Matheus? Sem mexer no campo que está entrando, tem que levar o dedão para o outro lado. Viu? E a força tem que estar para onde? Para baixo. Vamos para o ponto 4. Vamos lá, então. de novo, porque esse ponto é importantíssimo, viu? Boa pergunta sua, né, Laura? Olha para o ponto 1. O ponto 1, minha mão, o campo está aqui, a velocidade não está para a direita? O ponto 1 é esse aqui de baixo, ó. Chamei de velocidade 1. Então, eu não tenho que mexer nada. A mão, a força está para cima. Já me mostrou que a força está para cima. Vou levar minha mão lá para o ponto 2. O campo está entrando. Mas você viu que a velocidade está para cima? Então, eu tenho que levar o dedão da velocidade para cima, ó. A força está para o centro. Ó, campo, velocidade, força. O ponto 3, vou lá em cima no ponto 3, ó. O campo está entrando, só que a velocidade está para o lado errado. Eu tenho que levar a velocidade para o outro lado, ó. Agora sim, a velocidade está para a esquerda. Então, a força está para onde? Para baixo. Perfeito? E no ponto 4, ao campo? A velocidade está para baixo. Meu dedão está para cima, ó. Então, eu tenho que levar meu dedão para onde? Para baixo. E a força está para onde? Para o centro. Ana Laura, ok? Converse comigo. Isso. Exatamente, Ana Laura. Então, agora vem uma parte bacana. Como é uma trajetória circular, será que eu posso calcular o raio dessa trajetória? Uau! Eu sei que força magnética é força centrípeta. A força magnética, feliz, é quem vê bem sem óculos. E força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. Como o ângulo é 90 graus, o é 90 graus? A velocidade não é perpendicular ao ângulo aberto? Isso aqui vira 1. Eu vou cancelar uma velocidade como a do v ao quadrado. E olha como que a equação do raio vai ficar. O raio está dividindo, passa multiplicando. Raio é igual mv o q e o b estão multiplicando, passa dividindo. r é igual a mv sobre qb. Um macete bacana para gravar isso é você chegou, pediu um quibe e falou assim, Raimunda, mi v um quibe. Raimunda, mi mv um quibe. Perfeito? Fácil? Raimunda, o quê? Mi v um quibe. Alain, a todo momento você falou carga positiva, carga positiva. E se fosse carga negativa, o que muda? Você sempre vai inverter o sentido da força. se for carga negativa, o que você faz? Inverte o sentido da força. Usa a mão do mesmo jeito, encontrou a força para cima, ela é para baixo. Encontrou para a direita, para a esquerda. Encontrou para a esquerda, para a direita. Entendeu? carga negativa inverte o sentido da força. Ok, professor. Nós calculamos então o o raio, né? Raimunda, mi v um quibe. Mas tem uma outra coisa muito, muito importante que eles sempre pedem para a gente calcular. O que que seria? O período. O que que é período? Intervalo de tempo gasto para que o fenômeno se repita. Então, vem comigo. Eu sei que velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Lembra disso? Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Como envolve período, o ômega vira dois pi sobre período vezes o raio. Quem é o raio? Mi v um quibe. olha o que vai acontecer aqui. Vou cancelar a velocidade com a velocidade. O tempo que está dividindo vai passar multiplicando. Então, período é igual dois pi vezes m sob quebe. Tem duas pimentas no meu quibe. Tem duas pimentas sob meu quibe. Perfeito? Você me vê um quibe. Tem duas pimentas sob meu quibe. Esse é um bom momento de vocês me fazerem perguntas. observação. Tem período, Matheus. Você percebeu que não tem velocidade na equação? Período não depende da velocidade. O que isso quer dizer? Você pode dobrar a velocidade que o período não muda. Pode triplicar a velocidade que o período não muda. O tempo para dar uma volta não muda. Aí você vai pensar assim, nossa, mas isso é estranho. Não, não é estranho, não. Se dobra a velocidade, dobra o raio, dobra o comprimento da circunferência. Se dobra o comprimento, dobra a velocidade, não dobra o tempo. Perfeito? Essa pergunta é muito comum em prova. Triplicando a velocidade, o período cai um terço? Não, o período não muda. O período não depende da velocidade. uma outra pergunta bacana que aparece e essa aqui ela é importantíssima. Trabalho da força magnética é zero. A força magnética não realiza trabalho. Vamos entender isso. a força magnética é a força centrípeta e força centrípeta não realiza trabalho. Enquanto eu fazia o cursinho no simulado que a gente estava fazendo, um simulado de canetão, que foi em 1993, meu professor colocou uma questão na prova assim, calcule o trabalho realizado pela força magnética para manter uma carga em MC1 no campo magnético. Fácil demais da conta, trabalho FD com aceno teta, F é a força magnética, D é o comprimento da circunferência, escrevi isso, pensei, fácil demais. Saí da prova, o professor estava lá no colégio, virei para ele, cara, que questão bobinha, hein? Qual, Alan? Aquela do trabalho, foi mesmo, Alan, que legal. Como é que você fez? Eu enchi o peito, grossei a voz, fiz uma postação de voz de gente inteligente, ó professor, trabalho FD com aceno teto, a força é a força magnética, QVB sendo, substituir a força, o tanto que ela anda, considero uma volta completa, e pronto, deu uma equação literal imensa e interessante. O professor deu um sorriso, olhou para mim e disse assim, Alan, você caiu no maior pega do magnetismo. Mas ficou assim, pega, que pega essa? a força magnética é força centrípeta e força centrípeta don't have working, força centrípeta não realiza trabalho. E eu, putz, perdi de graça a questão. Ele riu, deu um tapinha nas minhas costas, eu ok. Um mês depois, eu fui fazer prova em Ribeirão Preto, segunda fase da FUVEST. E aí, a primeira é a questão de eletromag, letra A, deduz a equação do raio da trajetória de uma carga no campo magnético. Está aqui do lado, essa é a primeira coisa que nós fizemos aqui, está vendo? Isso aqui, olha. Letra B, qual é o trabalho realizado pela força magnética para manter essa carga em MCU? Justifique sua resposta. Naquele momento, eu dei uma sapituca. Falei, não acredito. Peguei a caneta, fiz a letra B antes de fazer a letra A. Não lembro se foi isso, mas foi muito rápido. Você está vendo que é rápido para caramba. Força magnética, força centrípeta e o trabalho da força magnética vale zero, pois força magnética é a força centrípeta e força centrípeta não realiza trabalho. Fiz um ponto, soltei a caneta para não escrever mais nada e não perder uma questão de graça. De graça vírgula. Eu tomei uma surra dela no simulado. Daí a importância, a relevância do simulado. Eu errei no simulado para acertar na segunda fase da full vest. Perfeito? Olha, crianças, como o tempo passa rápido enquanto a gente se diverte, né? Acabou. Falta aí menos de um minuto. Vamos fazer uma breve leitura aqui. Minutos. Deixa eu ver aqui. É, vai ter que ser assim mesmo. cada um recebe de acordo com o que dá. Se você dá ódio e indiferença, há de recebê-los de volta. Mas se você der atenção e carinho, há de lhe ver cercado de afeto e de amor. Ninguém se aproxima dos espinheiros por causa dos espinhos, nem do lodo porque é suja. Mas todos apreciam o perfume perto das flores, que elas espalham beleza e perfume. Cada um recebe de acordo com o que dá. Minuto de Sabedoria, lição 54. Crianças, obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença de 110 pessoas na minha aula. Ítalo, se estiver me ouvindo, valeu, meu querido. Um forte abraço. Vida longa e próspera a todos. Até quinta-feira, se Deus quiser. Valeu, galera. E ó... Valeu, senhor. Assista a aula novamente, porém, na regra da mão de mim. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.